Você já conversou com alguém e teve a sensação de estar sendo ignorado? Ou você mesmo, por falta de paciência, já deixou alguém falando sozinho? Meu nome é Fabio Boeri, eu sou mestre em comunicação e consumo, e nesse vídeo eu vou falar de um tipo especial de pessoa, os acelerados. Gente que não tem a menor tolerância pra muita explicação. Vamos lá? Bem-vindo ao segundo episódio da nossa série sobre os estilos de comunicadores. Nosso primeiro programa, quem assistiu, viu que foi sobre os detalhistas, aqueles que adoram falar ou ouvir coisas muito bem explicadas. Pra quem não assistiu, eu vou deixar o link no final deste vídeo, aqui em cima, e também na descrição. Mas agora é a hora da gente falar dos acelerados. Antes, só um recadinho. Inscreva-se no canal e ative as notificações pra receber novos conteúdos. Vem fazer parte da comunidade que ajuda você a construir opinião e a tornar-se uma pessoa cada vez mais influente. Já somos mais de 80 mil inscritos. Então, entra nesse time e participa de um dos canais sobre comunicação que mais crescem no YouTube brasileiro. Voltando ao nosso tema, este segundo perfil chama-se acelerado, porque é um tipo de gente que simplesmente não espera muito pra tirar as suas conclusões. São pessoas que se comunicam a partir de um todo, de um contexto geral. Eles não estão muito preocupados com detalhezinhos, com fundamentos específicos. Preferem apostar na visão ampla que tem sobre as coisas e sobre a vida. Se você quer se dar bem com esse estilo, com esse perfil, evite muitos detalhes, muitos pormenores e coisas do gênero. Se você fizer isso, é muito provável que ficará falando sozinho. Então, vá direto ao assunto, diga o que você quer, o que você pensa, diga a sua opinião sobre e coloque o que você discorda. Afirme qual é a sua intenção, apresente logo as informações. Não fica fazendo rodeio e não use aquele discurso que tenta induzir a pessoa. Isso não funciona porque o acelerado começa a ouvir você e, pelas primeiras palavras, pelos gestos e expressões, logo deduz o que você quer. Uma pessoa acelerada tem pressa, tem dificuldade de esperar e sempre quer agir com rapidez. Alguns estudiosos, inclusive, atribuem esse tipo de comportamento a problemas psicológicos, como ansiedade, irritação, tensão, impaciência. Mas, claro, isso não é o foco da nossa conversa, da nossa aula. Como estamos falando de comunicação interpessoal, o objetivo aqui é único. É identificar um acelerado e aprender como desenvolver um relacionamento saudável e produtivo. A exemplo de outros estilos, nós já falamos dos detalhistas, o acelerado tem suas vantagens e desvantagens. A principal vantagem é a praticidade. Se tempo é dinheiro, conte sempre, então, com um sujeito acelerado. O acelerado tem os pés no chão e uma noção bem estabelecida da realidade. Ele está sempre de olho naquilo que julga fundamental, essencial. Evita detalhes, idealizações, romantismo. Também é reconhecido pela sua determinação. São pessoas decididas, que estabelecem metas claras e agem sem hesitação. Adoram fazer testes práticos em vez de ficar imaginando o que aconteceria. Gostam de assumir riscos, trabalham independentemente de elogios e críticas e têm uma habilidade tremenda para identificar o que realmente é prioridade. No momento de crise, por exemplo, em que a situação pede rapidez na tomada de decisão e agilidade no fazer, na execução, o acelerado é quem dá conta do recado. O acelerado, no entanto, claro, reúne algumas desvantagens que exigem muita atenção. Entre elas estão a impaciência com os outros. Está também o próprio prejuízo emocional e relacional devido ao foco excessivo nas tarefas. E a falta de profundidade na medida em que seus objetivos são os resultados imediatos, comprometendo, assim, a visão de longo prazo. Se, de um lado, o acelerado pode representar respostas rápidas e eficazes, por outro, pode gerar uma certa insegurança e desconfiança em razão do seu perfil imediatista. De qualquer modo, o importante é reconhecermos a existência desse perfil. Devemos analisar o comportamento das pessoas com as quais nos relacionamos e perguntar a elas como se veem. Quanto mais informações, melhor. Saber que você é um acelerado ou que você está lidando com um acelerado torna as coisas muito mais fáceis para quem quer usar a comunicação interpessoal a seu favor. Quem quer ser ouvido precisa saber em qual terreno está pisando e precisa, principalmente, estar disposto a ouvir e ser flexível. Saber se ajustar às circunstâncias para depois encontrar o seu espaço. O bom comunicador planta a observação e colhe a admiração. Depois disso tudo, você tem certeza se é ou não é um acelerado? Conhece alguém próximo com este perfil? Então, deixa aí a sua resposta nos comentários. Esse foi o segundo episódio da série Estilo de Comunicadores. Se você gostou da aula, deixa seu like e compartilha um vídeo com um amigo, com um colega de trabalho ou com alguém que você conhece e precisa saber disso. Também não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber novos programas como esse. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até a próxima.